Olá, hoje vamos aprender nesse vídeo como fazer esses potinhos com tampinha de garrafa pet. Você vai poder estar colocando dentro o que você quiser. Vamos ver então como nós fazemos? É muito simples. Vai pegar a garrafa pet e você vai cortar esse gargalo. Vai dar um centímetro, menos de um centímetro. Então você vai cortar bem aqui. Pega uma faca, ou a ferramenta que você achar melhor, e corte ela aqui. Eu tenho aqui o meu cortado, olha só. Cortamos, ok? E tudo que nós temos que fazer agora é encaixar uma tampinha aqui nessa parte que está cortada. Encaixar. Olha só. Encaixou a tampinha, está pronto o seu potinho. Certo? Muito simples, né? Muito fácil mesmo. Aí você pode estar pintando o seu potinho, decorando o seu potinho. Enfim, use a sua criatividade para decorar os seus potinhos. Valeu. Tchau. 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 Tchau.